Boa noite, mais uma terça-feira juntos para o nosso TV Calafrio. Hoje eu vou dar continuidade com o Daniel, batendo um papo sobre as histórias, os bastidores e os segredos por trás de cada uma das capas das revistas. Esta semana vamos falar da Calafrio. Ah, eu te lembro que o material é gravado, mas a transmissão é ao vivo, então tanto eu quanto o Daniel estamos no chat, vamos conversar um pouco, tirem suas dúvidas diretamente com ele. Curiosos? Vambora então, logo depois da vinheta. Opa, e aí? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Bem-vindo aí. Obrigado por mais um TV Calafrio. Galera que está acompanhando aí, muito obrigado. Não esqueçam, o material é pré-gravado, mas a gente está transmitindo ao vivo. Então, contribui com a gente aí no chat. E só lembrando... E aí, Daniel? Agora com a gente vertendo o sangue semanalmente aí no programa, aumentou um pouco o trabalho, mas está legal, né? É isso aí, Cássio. Está bem bacana essa periodicidade semanal e ficou a pista nos programas anteriores, hein? Só depende dos nossos espectadores aí, da presença ao vivo, da participação, para de repente o programa virar bissemanal. Exatamente. Dois por semana, galera. Então, vamos lá, traz inscrito aí, traz gente que compre as revistas, porque a gente precisa fazer isso aqui girar, mas está muito gostoso a participação. Você que está assistindo só a versão gravada, não o momento da transmissão, você não sabe o que você está perdendo. É muito legal a participação no chat, a gente conversa bastante. O Daniel, às vezes, traz aí algumas novidades só no chat. Então, se você perdeu o chat, perdeu novidade, então já se programa aí toda terça-feira, às nove da noite, hein? E hoje a gente vai seguir aí até... Eu não lembro se foi alguém no chat ou foi um leitor ou o papo surgiu. A gente vai falar sobre a história das capas das revistas, não é isso, Daniel? Isso aí, Cássio. Tem uma história bem interessante por trás de cada capa, né? Elas sempre buscam aí refletir a primeira história da edição e vamos aí comentar sobre cada uma da Calafrio, né? No final já são várias histórias, várias capas e vários bastidores aí de cada uma, né? Boa, então vamos lá. A gente já fez um programa falando das capas da Mestres do Terror, mas estava faltando aí a grande Calafrio, que é o... Por enquanto, né? E acho que na época da The Art também, não tenho essa informação, mas assim, é o grande carro-chefe, né? E eu acho que é o nome que mais faz lembrar aí a The Art, né? Sem dúvida. É um nome bem... O Zala, que bolou esse nome, realmente é um nome muito carismático, né? Muito interessante aí. Uma palavra só no título. Muito legal. E marca, assim... Sei lá... Está nos top two das publicações de terror do Brasil, essa marca, né? Não tem... Você fala em história de terror, o primeiro nome que vem à cabeça, ou é Calafrio ou é Espectro, né? Cara, só lembro Calafrio, mas Terror e Espectro, assim... São as primeiras que vêm na minha cabeça. Tem muitas outras da VEC, a VEC lançou muita coisa bacana... A película do terror, hein? A película do terror da Record, que é uma pena, que só durou sete edições. É uma pena mesmo. Eu encontrei... Como o pessoal sabe, eu mudei recentemente, está tudo dentro de caixas aqui em casa ainda, mas exatamente nesse dia que a gente está gravando esse programa, eu fuçando nas caixas achei a minha coleçãozinha lá de cripta. Nossa, cara, que era um material muito bom. As capas do Rogério, já que a gente vai falar de capas hoje, as capas do Rogério eram sensacionais, do Carlos Chagas, né? Eles faziam pastiches, é? Eles faziam pastiches em cima das capas originais, né? Nos primeiros números. Sensacionais. É, o Carlos foi feito aí um contato com ele, para a gente produzir uma capa. Depende da agenda dele. O contato está feito. Vamos torcer para que o Carlos aí, dentro de breve, brinde a gente com uma capa bem legal para Calafrio ou para a Mestres. Opa, conseguimos mais, arrancar mais alguma coisa desse homem? Nada conseguiu, não conseguiu nada. Nem prometeu. Não é promessa, mas, assim, estamos tentando, né? É uma tentativa. Eu já conversei com o Carlos, ele foi muito bacana e deixou muito claro a questão de agenda dele. Ele produz, hoje, caixas de brinquedo para a China e toma muito tempo dele. E a gente sabe que aquele homem, com o tempo, produz, hein? Produz uma beleza no material. Obra de arte, é um artista mesmo, né? Bom, mas então vamos lá. Vamos começar aí, falar das capas. Qual que é a história aí da capa da primeira Calafrio nas mãos da Inkblog e capa do Mestre Zala, hein? É isso aí, Cássio. Só para lembrar os espectadores aí, ou aqueles que não sabem, a Calafrio e a Mestre Terror foram encerradas pela The Art em 92. Houve um breve retorno aí, 2010 a 2014, já conduzido pelo Mestre Zala. E, durante essa época, ele produziu algumas histórias dentro do universo do Mangue Negro, do filme do Mangue Negro, do Rodrigo Aragão. Certo? Foram cinco HQs, três roteirizados pelo próprio Zala e duas pelo Cid. Dentro dessas histórias, quatro ele chegou a produzir, a publicar ainda nas histórias, nas edições de colecionador e cancelou a revista em 2014. Em 2015, quando eu entrei em contato com ele e começou a negociação para trazer os títulos de volta, ele forneceu a primeira história de todas que eu comprei dele, que essa tinha que estar na minha mão, tal que eu tinha que publicar. Era a última história do Mangue Negro, roteirizada pelo Cid, a Estação dos Zumbis, história bacana. E o Zala já tinha, nessa época, a capa produzida para essa edição. Então, na época, eu tinha o Fábio Chibius, que estava conduzindo o projeto comigo, o Fábio é um baita de um artista, viu alguns detalhes na capa, conversou com o Zala para retocar alguns detalhes ali. E foi a capa da primeira, da 53, que você mostra para os leitores aí. Muito bacana essa edição, ainda é uma das que mais me provoca carinho. Eu não gosto de falar que tem favoritos, mas essa é uma das que mais me causa carinho. A capa é linda, né? A capa é linda. Só uma biografia de cinco páginas do Zala, certo? Uma edição primorosa, primorosa, sim. Adorei. E a capa é maravilhosa, né? Que bela capa. Uma capa de terror com cor clara. Ficou fantástico, assim. É coisa de merda mesmo. Coisa do Zala, da genialidade dele. Está lá, né? É verdade, eu não tinha visto por esse prisma, né? É uma capa de terror impactante e com cores claras, né? É verdade. Cores claras, né? É verdade. O que a gente diz ali, apavorando os pântanos do Espírito Santo. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Continuamos aí, a segunda edição foi a... A capa de 54. Aí, uma capa do... Na época, sócio, ainda um colaborador, Fabio Schbilski. A capa de 54 já faz uma menção. A primeira HQ da edição também foi uma comprada no primeiro pacote com o Zala. Primeiro pacote de páginas dentro da negociação de contrato. E era uma capa da releitura da fábula da Chapazinho Vermelho. Isso... E releitura, né? Opa! Roteiro do Sidemar de Castro e arte fenomenal, inigualável de Eduardo Cárdenas. E ainda, Castro, tem gente que reclamou. Tem leitor aí que reclamou da arte, cara. Então, cara, a gente comentou no TV Calafrio 4... Então, a gente comentou no TV Calafrio 4 a respeito de lá, na década de 80, o povo que reclamava do Flávio Fulim. E aí você vem me falar que teve gente que reclamou da arte do Eduardo Cárdenas? Foi pra sessão de cartas aí, disse que parecia desenho pra Mairon Tone, rapaz. Bom, gosto é gosto, né? Mas, então, a capa foi a primeira participação, então, do Shiba nas capas das Calafrio Mestres do Terror. Não, não, porque a... Ah, não, toda a Calafrio. Em 1954, saiu a Mestre do Terror 64, né? Bem da cronologia. Isso aí, a gente comentou no programa anterior, no programa das capas da Mestres, exatamente. Exatamente. A 64, ela é do Shiba já. Exatamente. Bom, depois da 54, veio o número 55, que foi a primeira lição temática das histórias do mar. Certo? Essa aí já foi, assim, tinha algumas histórias com a temática dos mares. E, na época, eu falei pro Fábio, ele já tinha saído do projeto como sócio. E eu falei pro Fábio, Fábio, produza uma capa aí, vamos produzir uma edição que vai ser sobre o Mistérios do Mar. E tem uma HQ fantástica aí, primeira, né, do Luiz Sardenberg, com uma história de assombração dentro de um navio. Dentro de um navio é sensacional. Então, ali está a capa fazendo menção a essa história. Então, essa aí você já encomendou com o Shiba? Já foi encomendada com o Shiba, tá? Ah, legal, legal. Logo depois veio a edição, que é a figura entre uma das favoritas entre os leitores. E eu acho que eu já cheguei a fazer uma confissão de que não é, editorialmente, uma das minhas favoritas, tá? Porque teve menos material editorial da minha parte. Sim, sim. Mas que é a da Zona do Tecúsculo. Mas, em compensação, você comentou no programa que a gente fez, o programa especial, o TV Calafrio 5, especial sobre ela. Você comentou que, na sua opinião, é uma das capas mais bonitas da série toda, das capas da Calafrio, né? Sem dúvida. E acho que foi das capas do Fábio a melhor de todas. O dia que ele pegou para fazer essa capa aí, ele estava virado no Jiraiya, porque a capa é linda, linda. Todo o clima de terror da história, uma perfeição técnica dos desenhos, tudo, tudo, estava fantástico. Os personagens das histórias, que o Shiba se esmerou muito nessa aí. Ficou perfeita, ficou perfeita. Ficou. Bom, aí veio a 57, que é essa a gente precisa fazer um programa logo para comentar sobre essa edição. E a 57, a capa do Shiba também, que já fala de uma temática de palhaços. Certo? Bem bacana. Foi a segunda temática, né? Foi a segunda temática. Se a gente considerar também que as histórias da 56, que é uma coletânea, foi uma comemoração do ano do projeto, também não foi uma temática. Mas vamos lá, agora a gente tem um tema que seria os palhaços. Vamos falar sobre ela no próximo programa. Marca, já deixei anotado aqui no caderninho. Tá, jóia. E essa aí o Fábio fez uma mescla de Pogo, Bozo e It. Certo? Então, ficou o palhaço assim, você olha, você lembra dos três, cara. É muito bom, muito bom. Dos três. O Fábio, até na época eu falei assim, Fábio, não tem problema com direitos autorais. Não. É uma releitura, uma interpretação minha de três personagens. Exatamente. Ele fez uma amálgama dos três ali, né? E ficou show de bola. Ficou perfeita. Nos eventos, essa é uma das edições mais vendidas. Essas três edições dos eventos são das mais vendidas. A 55, 56 e 57. A 56 já esgotou, não? A 55, as 56 já estão esgotadas. A 57 tem um pouco mais de 10 números. Deve ter uns 20 números aí. 20 exemplares. Tá esgotando. Tá no Red Moinha, exato. Boa, boa. Que esgote logo aí. E que a galera comece a pedir, pedir que justifique uma reimpressão, né? Olha, eu acredito que eu ainda tenho medo. Agora, colocar ou fazer, aumentar as tiragens das próximas edições me encorajaria bastante. Seria o primeiro passo, né? Bom, Cacho, aí vem a edição 58, tá? Também é uma edição que eu curto muito. A edição 58 tem uma capa do Fábio. É uma primeira capa dele que não tem ali o personagem no primeiro plano. Faz parte aí, mostra o banquete. Que é o título da primeira história. Certo? Uma história bem bacana, escrita pelo Sérgio Reis. E o Juliano Capora, que fez a estreia dele na revista aí nessa edição. E o Juliano tá fazendo um trabalho fantástico. Muito bom, assim. Baita de um desenhista. Certo? E essa história aí é bem legal. O Sérgio é meio anárquico. Escreveu sobre greve. Muito bacana aí a história que os dois armaram nessa. Essa capa também é bem bonita, né? E é o que você falou. Ela é um pouco diferente das outras, né? Que não traz aquele personagem ou em primeiro plano ou de fundo, assim, né? Acontecendo alguma ação por baixo. Realmente é uma capa bem interessante. E, mais uma vez, o Fábio fez um trabalho muito bom, né? Exato. A história do banquete não tá na capa. Mas tem uma homenagem bem legal que o Juliano fez pro Flávio Colim no final da história. Olha, os leitores aí, como o Stefan, acabaram pegando aí a homenagem. Como você achar que ele não vai pegar alguma coisa? Ele não ia pegar alguma coisa, né? É, aquele lá, cara. Você pode botar o easter egg que você quiser que ele descobre. O mineirinho esperto, né? É, ele é atento, né? Ele é atento. Esse cara tem bola de cristal, cara. Tudo que eu anuncio como, ó, vou anunciar em algum momento, uma surpresa, o cara adivinha. Eu não sei o que é isso. É, mas eu acho que essa que você falou hoje aí, que você fez um contato e pode aparecer alguma coisa do Carlos Chagas aí, eu acho que ele nem desconfia. Ele já tinha pedido, antes do contato, ele já tinha pedido o Carlos Chagas. Stefan é fogo, cara. Cara, 10. Falar nisso, Stefan, abração, cara. Obrigado aí por você estar sempre acompanhando aí com a gente. Participa do chat aí, pô. E seus e-mails, ó, ajudam bastante a gente aí. Obrigado, viu, cara? Beleza. Veio, então, mais uma edição assim que foi, tem um detalhe interessante, tem muita coisa pra se falar dessa edição, que foi a 59, com o Terror no Cangaço. É, então, tá anotada aqui também, pra gente fazer uma da 59. Essa tem muita, muita coisa pra contar dela. E aí, a capa ainda do Chiba fez o Lampião, certo? Primeiro plano, uma história do Lampião com zumbis aí, vamos falar numa edição, num programa dedicado a essa história, a essa edição. E o modelo que o Chiba pegou pra desenhar esse Lampião foi justamente o Renato Aragão. É, então, é, você dá pra perceber, assim, né? Porque o Chiba, o Chiba é um artista fora de série, né? E essa capa, quando eu peguei na mão, eu fiquei impressionado, assim, com o realismo, né? A perfeição ali nas feições do Lampião e tal, é uma capa, assim, dava pra fazer um daqueles pôsteres que vende na Galeria do Rock, cara. Olha a ideia, olha a ideia, vamos conversar com o Chiba aí, ver se é possível. É, então, exatamente, boa aí, ó. De repente, já surgiu mais alguma aí. Já me diz isso aí. Edição 60, uma edição marcada por alguma surpresa, ou a capa do Ivan Lima. O Ivan Lima colocou essa HQ, retratou a primeira HQ, que era escrita pelo Cid, desenhada pelo Emmanuel, uma adaptação de conto, né? E que, claro, o Estefão já tinha desenhado, que era um conto escrito lá pro Lovecraft, né? Não por ele, mas de um leitor e amigo que mandou pro Lovecraft esse conto, editou a ele. E a capa, foi a primeira capa do Ivan Lima, que fez um trabalho bem legal, chamou muita atenção. Havia uma ilustração já cotada, uma tentativa da capa, né? De fazer, de ser uma capa pra essa edição, porque ela apresenta um personagem. Mas, no entanto, a capa não ficou muito, fugiu muito do estilo da Calafrio. E aí, ela virou um pôster interno, que você curtiu bastante aí, né, Cássio? Exatamente, exatamente. E a capa, essa capa especificamente, o traço do Ivan, é um traço interessante, porque remonta muito aqueles filmes antigos de terror, da década de 50, 60, né? Ele tem um estilo, assim, que a mim agrada muito. Essa capa aí, também, quando eu peguei, que eu vi, putz, não é o Shiba? Eu fiquei meio assim, falei, pô... Mas aí, você começa a olhar os detalhes da capa, é uma capa linda, perfeita. E o Ivan já tinha começado a brilhar como baita de um artista, escritor e desenhista, desde a edição anterior, da 59. Exatamente, é. Interessante que essa atmosfera, a sensação que me provocou nessa capa do Ivan, foi justamente aquelas capas do Zerbo, do passado da editora Taíca, da... Muito boa, muito boa a capa. Exatamente. E aí, o Ivan voltou como mais uma capa na edição 61, né? Quando é que ele voltou para essa edição, ele publicou muitas capas. Então, a 61 já veio também com a arte dele. Dentro de uma história dele, de Casas Assombradas, teria mais uma... Essa aí seria uma edição temática para Casas Assombradas. Teria mais uma história de Casas, mas a uma semana da edição Itagráfica, o artista desistiu de participar dela, tinha uma história de quatro páginas. Então, teve aí três histórias de Casas Assombradas dentro da edição, todas elas fantásticas. Uma delas tem o Clima de Casa, que é a inspeção lá com o Jean-Anton e o Joey Bennett. Certo? Uma edição muito bacana e foi também a primeira colaboração com o HQs na Calafrio, do Cristi Uffi como desenhista. Ah, sim. Verdade. É, verdade. Exato. Então, essa aí foi a segunda capa do Ivan, né? Para Calafrio. Para Calafrio foram quatro capas até agora. A terceira capa veio justamente na edição 62, uma edição bacana, com uma história fantástica. Aí, sim, eu posso dizer que a 62 é uma das que eu mais gosto de pegar, reler. Curto muito essa edição. Acho que o aspecto geral ficou todo bonito. De novo, nós temos uma capa com cores claras, uma história que o Ivan Lima produziu muito legal, sobre terror na época da abolição da escravatura, tem o tema da escravidão. Tanto na parte de edição quanto nas artes internas da revista, eu gostei muito do trabalho que encerrou a revista, que ficou a revista. Muito bacana mesmo. E essa capa também é muito boa. Aí, talvez eu comentei uma heresia aí, porque aí, assim, a terceira capa do Ivan, a gente já começou a perder um pouquinho daquela saudade que a gente tinha das capas do Shiba, porque a gente era apaixonado... Quando eu falo a gente, sou eu mesmo, tá, galera? Então, assim, eu era apaixonado pelas capas do Shiba, até porque eu já acompanhava ele antes, enfim. Mas aí, vendo as capas do Ivan na sequência, na sequência, e sempre capas lindas, né? Aí a gente começa a perder um pouquinho aquela saudade do Shiba, né? Mas vamos em frente, toca em frente aí. Beleza. Aí veio a capa da 63, uma edição temática de lobisomens, né? Explodiu. Já havia uma proposta de capa dentro dessa edição, mas aí o Ivan Lima produziu uma história muito legal, muito legal de lobisomem no cangaço. Não é exatamente a primeira história da edição, porque a edição abre com uma história clássica do mestre Shiba, certo? Uma história que eu amo, uma das minhas favoritas do Shimamoto, está ali dentro dessa edição. E, na verdade, assim, abre acertadamente, né? Foi um tiro certeiro do editor dessa revista aí, viu? Valeu, aí eu agradeço o elogio, certo? Não, mas não tinha como. Ali, cara, aquela história do Shiba é sensacional. Não tinha como você deixar o Shiba para uma segunda história, não que a segunda e terceira não tenham valor, mas o impacto inicial ali tinha que ser, né? E aí o editor foi cirúrgico, né? Vamos comentar sobre a montagem dessa edição aí, porque ainda teve o Eduardo Cárdenas fechada em edição. Exatamente. E eu já tinha comentado contigo até. Agora eu vou falar aqui abertamente no programa, não quero nem saber. Eu vou falar e, galera, quem concordar comigo, mete aí no chat aí, vamos fazer um abaixo-assinado, que eu gostaria muito que o Cárdenas assumisse uma série de lobisomem, talvez até dando sequência à série de lobisomem do Rodival Matias lá da primeira fase. E se vira agora, Malandro, já mandei. Ó, vamos lá. Eu também não vou prometer uma série de lobisomem agora, só que o Cárdenas vai alegrar muito aí os leitores da Calafil daqui por diante. Não se preocupem, tá bom? Boa, boa. Já é um alento. Isso aí. Veio a edição 64, com essa capa maravilhosa de um capista que já estava me impressionando muito com os trabalhos dele e estava precisando fazer um encaixe dentro do projeto da Calafil e da Messi. Trabalho muito legal. O nome do rapaz é Claudio Guttra, uma arte fantástica dele, linda, assim, de se admirar. E o que aconteceu? Foi a primeira vez que a capa não foi encomendada. O Claudio mandou a ilustração e simplesmente não podia deixar de usar. o que eu faria com essa ilustração? Transformaria num pôster interno na revista? Poderia ser. No entanto, eu falei, eu preciso de capas em cima das histórias. E o Claudio não tinha uma ideia da história para fazer. E, então, foi encomendada a história em função da capa nessa vez. Que legal, velho. Que legal. O grande Clodoaldo Cruz, o escritor, e o Chris Siuf que produziram a primeira HQ de edição baseada na capa. Você mandou a capa para os caras e aí eles desenvolveram a história. Putz, meu, que legal. Que legal. Preciso de uma HQ. Legal, meu. Show de bola. E, assim, não podia perder mesmo aquela capa só porque também é mais uma capa linda, né? Um dos pontos altos da Calafrio e da Mestres do Terror, como a gente viu no programa passado, assim, são as capas, né? As capas continuam como já era historicamente os grandes pontos ali da revista, né? Exato. Aí é que o A, Cássio, não poderia ser deixado de usar. Aí, beleza. Tem espaço para o Claudio Dutra colaborar com novas capas. Aí pensei, vou mandar para o Claudio uma nova, uma HQ e ele produz. Não, ele já mandou elucidações para novas capas aí. e vai ter essa história de encomendar a história por causa da capa vai acontecer de novo. Não vai lembrar. Boa, boa, Claudio. Não sei se você está dando aí para a gente o prazer de acompanhar o programa, mas é isso aí, Claudião. Manda a pau para cima do Daniel aí. Continua presenteando a gente aqui porque eu sou só fã, né? Eu sou só fã e leitor. Então, por favor, pode continuar me presenteando aí. E o Daniel que se vira para achar espaço. É, dá trabalho para o editor uma brincadeira dessa aí. Então, Cássio, vem uma capa do grande mestre Zala na edição 65, a edição comemorativa que fechou quatro anos do projeto, celebrou, comemorou quatro anos do projeto. Essa edição que estava perdida, a gente já fez um especial sobre essa edição. Ela chama, faz a chamada da primeira história, O Chacaz, escrita pelo Tony Rodrigues e desenhada pelo próprio Zala. Fantástica história de um caso real que aconteceu no final do século XIX lá em Porto Alegre. muito interessante a história, é um caso real. E aí, essa história aí, essa capa deve ser a última que vai ter do mestre Zala sendo publicado. E assim, para quem está acompanhando, lá no final do vídeo, eu vou deixar esse vídeo em que a gente comenta essa edição especial, que assim, desculpa a minha sinceridade, eu vou confessar aqui, é a minha edição favorita até agora, de todas as lançadas. Eu adoro, eu fiquei muito emocionado quando eu recebi aquela edição, muito, muito, muito mesmo. Então, lá no finalzinho do vídeo, eu vou deixar o link para quem não teve oportunidade ainda, assiste esse vídeo, porque a história dessa edição é assim, é um negócio absurdo. Só o Daniel mesmo para conseguir dar esse presente para a gente. e a gente ter aí essa que seria a capa de uma das edições do mestre, que ele acabou não lançando na época, enfim. E a gente tem hoje essa capa publicada, a edição praticamente completa que ele organizou, que ele montou, foi lançada aí pelo Daniel. Então, galera, lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar esse link aí. E essa, então, foi a última capa de Calafrio, né? das lançadas até agora, sim, até o momento da gravação. Está vindo aí uma edição a 66. E que surpresa virar nessa aí. Já posso adiantar uma coisa. É temática sobre a primeira história, onde inicia uma série que a gente já comentou aí, sobre a batuta do Sérgio e do Juliano Capora, a dupla que abre a HQ, que abre a edição 58. Boa, boa. Sensacional. Agora, eu só queria que você, rapaz, você está se enfiando num terreno muito difícil, porque você fica cada edição dando uma novidade, uma novidade, daqui a pouco a gente vai ficar mal acalado, velho. aí. Vejam, estejam juntos, a gente vai ter muitas novidades por muitas décadas, hein? E aí, Cássio, ainda dentro do título Calafrio, temos a edição especial com uma capa muito bacana, foi uma coletânea para fechar, comemorar os três anos do projeto. E aí, o Fábio Chibius que fez uma capa muito legal, divertida até, com o Rodrigo Aragão, aqueles zumbis todos, que não são totalmente caprichadas, né? Porque, afinal, ele retratou este editor, retratou o vídeo, e o Sacancio e o Fábio só nos retratou. Vai ser tímido assim, sabe? É, porque, assim, ele zumbi, não, né, só se ele fosse o matador de zumbis ali. Se tivesse um matador de zumbi, ele se incluía. Ah, eu não sei, esse homem é tão recluso lá que ele é zumbi também. É, então, mas foi realmente... Foi uma capa divertida, né? Foi uma capa divertida por causa desse aspecto da IP. A ideia de colocar a equipe lá foi até minha, tá? e eu tava contando com a presença do Fábio, né? Só que aí o cara mandou... Quando você recebeu, ele não tava. É mentira da hora, não deu nem pra corrigir. Eu desconfio que aquela zumbi mulher lá, ele também meio que usou a esposa dele como modelo, mas isso aí não é... Não, aí não é a Suzana... Assim, eu não posso confirmar se é a Suzana, né? Isso aí um dia o Fábio revela pra gente, se eu não sei... Quem sabe a gente não consegue trazer ele pra entrevistar no programa, né? Nem que seja com o fundo tudo preto, assim, só o fundo. Exato, é. Fica só um quadrado preto no meio e ele falando. Cara, muito tímido, muito fechado, tá bom? E aí, por causa dessa capa aí, alguns leitores curtiram muito, né? Acharam que era uma sorte, perguntaram se poderiam estar em futuras capas. Não, show de bola. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Muito obrigado a todo mundo que bateu papo com a gente aí no chat. Tava muito legal. Obrigado mesmo. Ô, Daniel, eu tô achando que tem alguma coisa estranha aí. Tem uma cabecinha aparecendo aí do lado, uma mãozinha. O que que tá acontecendo aí? Ah, eu vou falar. O que aconteceu é o seguinte, ó, tem um like já aí, ó, tá vendo? Aí, boa. Primeiro like de vídeo. Mas aí o que acontece, né? Primeiro, mandando um abraço entre os espectadores, obrigado por estar aqui, obrigado pela conversa no chat, que estejamos juntos nas próximas, agradecer a audiência. E pra quem viu uma mãozinha, uma cabecinha toda hora aparecendo, é que hoje tinha um convidado que acompanhou a gravação aqui, que é também um leitorzinho aqui, né? Tá fazendo companhia, o senhor Samuel também pediu pra entrar nas revistas. Deixa o ar. Né? Então, é isso aí. Boa, então o Samuca... Algumas capas vingoras, algumas capas vingoras, aí ele tá, vai aparecer um rapazinho cabeludo de óculos, assim, ó. Isso aqui é o bom negócio. Aí, galera, vamos ficar atentos, então, vai ter um catapiolho aí nas próximas capas, aí, vamos ver se a gente acha o Samuca. Exato, mesmo que a versão não seja tão cronológica, nem da idade, assim, né? Mas vai lembrar. Tá certo. Bom, beleza, galera. Então, foi isso aí. Muito obrigado. Daniel, Samuca, obrigado aí pela participação. Eu queria só pedir, então, pra vocês, aquela, de toda semana, né? Me dá seu voto de confiança, pô. Se inscreve aí no canal, toca no sininho, deixa like aqui pro Titil, e não se esqueça, na próxima terça-feira, nove da noite, a gente tem programa marcado, ok? Bom, galera, e agora, então, no finalzinho, eu vou deixar aí os links dos programas mais antigos do TV Calafrio, me ajuda aí, assiste esses vídeos, distribui, divulga aí, vamos fazer o canal crescer. Valeu, galera, sem mais delongas, fui! Tchau,